Primeira faixa, olhambra, 28 anos Vamos aplaudir a Triamata Brasil O grupo revivendo a melhor idade de Olambra Recebe também os aplaudes, trazendo os pavilhões Para as bandeiras do Brasil, Olambra e Olanda A evolução dos militares, a contrário do nosso Vamos receber os militares com os aplausos Décima primeira, derrota de infantaria Cala a baioneta! Jogo o terror! Derruba o inimigo com a menor que voador Cala a baioneta! Comando! Comando! Brasil! Destretado! Vamos aplaudir os militares da décima primeira brigada de fortaria, realizando o comando vocal, muito legal, para quem não conhece, tem que ter dado. Vamos ao grupo reviver, conduzindo as bandeiras dos 27 estados brasileiros e o grande do sul, Santa Catarina. Vamos aplaudir Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Mais aplaudos, Tocantins, Amapá, Acre, Rondônia, Roraima, Amazonas, Pará, Paraíba, Piauí, Maranhão, Alagoas, Bahia, Sergipe, Ceará, Pernambuco e o grande do sul. Vamos aplaudir todos os integrantes da melhor idade, o pessoal da melhor idade, vivendo muito bem aqui no Alambra, né? E agora a primeira-dama vai receber uma homenagem, a primeira-dama, presidente do Fundo Social de Sondabilidade, a senhora viva. Nosso desfile começou às 9 horas e 18 minutos. Também recebe flores do nosso prefeito. Pessoal da melhor idade, vá aqui para tirar a foto, para postar nas redes sociais. E vocês também que estão aí, coloquem nas mídias, estamos vendo o desfile. Coloquem agora no Facebook, no Instagram, no Twitter. Hashtag, usem a hashtag, parabéns, Olambra. Hashtag, parabéns, Olambra. Para você curtir os momentos do nosso destino. Parabéns ao grupo da melhor idade, que trouxe aí os pavilhões, os 27 estados brasileiros. A seguir, a Faculdade de Agronegócios de Olambra. A primeira faculdade totalmente voltada, a área de agronegócios. Faculdade das Flores. Tem o diferencial desde a estrutura, onde as salas e aulas são dentro de uma estufa, como também a metodologia, que garante ao aluno a aula prática diariamente. Hoje, vem participando do desfile, representando a agricultura no Brasil. Sabendo da importância dessa área, vamos aplaudir para manter todas as regiões brasileiras, como também em outros países, longe da fome. Também vem com a conscientização, de que usar a terra com sabedoria, os frutos serão permanentes. Por isso, os alunos estão também distribuindo sementes, que representam a conscientização, no uso da terra, garantindo a perpetuação da vida. Agradecemos os alunos, colaboradores, gestora e também o diretor. O grupo Magro, Unifaz e Unimax e Onijá. Parabeniza essa belíssima cidade, que quanto mais madura fica, mais tem a oferecer de beleza, receptividade e qualidade aos seus moradores e visitantes. Vamos aplaudir mais uma vez, amado, a faculdade de agronegócio de Holanda, que vem a faculdade totalmente voltada à área do agronegócio do Brasil. Obrigado aos integrantes, distribuíram aí, isso é muito importante, as sementes, né? E assim a gente vai seguindo. Nos parabéns, vamos lá, pessoal acompanhando com as palmas. Pessoal que está do lado, vamos lá, pessoal que está nas calçadas. Pessoal que está do lado, vamos lá, pessoal! Pessoal que está do lado, vamos lá. A seguir teremos a entrada da corporação musical Punk Jovem Banda de percussão criada no ano de 2003 Pelo regente Eliovaldo Cardoso Florente Segunda fanfarra da história estadual Doutor João Vila Silveira Da distância em Serra Negra Totalizando mais de 190 troféus em sua galeria A banda de percussão Vanjove vem se apresentar com uma nova formulação de alunos Ensinando aos jovens muito mais de música Mas também valores como responsabilidade, disciplina, companheirismo e amizade A apresentação de hoje terá a participação especial também do músico e violinista Marcelo Giacchetto Vemos a comissão de pente e um estandarte Com a fã jovem representado como um leão Fã jovem que é de Serra Negra, campeoníssima fanfarra O maestro regente e professor Anilvaldo Cardoso E olha aqui, baliza Notícia, vitória, Maria Luísa de Órion e Alessandra Com a fã jovem comando Júria Alves Vamos a comissão de prêmio com as bandeiras, pavilhões Corpo coreográfico atrás da baliza Vamos aplaudir as balizas, amor E olha aqui, baliza E a ponta do sonho veremos E a ponta do sonho veremos 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 A ponta do sonho veremos